E ela tá tentando mesmo sendo diferente Ela tá presente mesmo e estando ausente Que estranho, eu tô me esforçando Quando ela me toca eu não fico arrepiado Há concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou Coração traumatizou Mas ela tá tentando mesmo Mas ela tá presente que não tem a andar do livro Estranho Eduardo e Potes A gente faz com o para, Eduardo Quando ela me toca eu não fico arrepiado O amor que a gente faz parece cena de teatro E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou E o que é que custa você aceitar a minha dor Chora não, hein? Chora não! Traumatizou Você não tem culpa o meu coração pra mim E o que é que custa você aceitar a minha dor Você não tem culpa o meu coração traumatizou Não tem a maneira de entender a minha dor Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite dos meninos e os modos da mulher O resto é só fé É na pegada de forró, meu Deus, vila Se for a culpa É pra tocar no bar e não vai bater O leite dos meninos e os modos da mulher A favela vem seu, mano Na pegada de forró Tchau E eu assaludei Essa toca no Brasilinho, ó o boda, ó o boda aí, ó Lá veio o rosto das águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria E hoje eu levantei da cama, tomei um café Cheirinho das crianças, coisei com a mulher Tudo isso vou de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra se ver Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o mamadeira O reto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite de Francisco e o Adalida O reto é só fé, só fé, só fé O reto é só fé, só fé, só fé Lá veio meu rosto das águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria E hoje eu levantei da cama, tomei um café Cheirinho das crianças, coisei com a mulher Tudo isso vou de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso Só preciso de vaquejar e ação fora, senhor Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o nome da mulher O reto é só fé O reto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o nome da mulher É bonitinho Só fé, só fé O reto é só fé, só fé, só fé É o Andrézinho, tomei a gritar na frente Ricardo, sonho da ação, gravando tudo Bota pra bater no paredão dos aqueirás Eita música massa, véi Gravando tudo Ricardo, sonorização profissional, tá aqui comigo Do nada eu tô na vaquejada Bota pra tocar no paredão, chama É porra de vaquejada que tu quer Tem coxa nesse paredão aí, balança, maluco, é Bora, vaquei Pra tocar no paredão das vaquejadas do Brasil Boa, atriba na Marcos Aurelio Toma tudo pra ir ver Joga pra gente até lá Desde pequeno Eu sempre fui danço Deve se adegado no mato de Etero E quando só desce a véi o netinho do puteiro Cheiro no cancone, tomando cirurgas Paredão topando e noidando um genó E cheiro nunca gosto, tomando cirote Paredão sopando e nojando os pinotes Do nada eu tô na vapejada Do nada eu tô na vapejada Do vaqueiro derruba, voce do rato Aí o mais inocultou Gala, canta, gala, do nada eu tô, tô na vapejada Kelson solto, babiarelo, roninha, voce do rato Do nada eu tô na vapejada, o vaqueiro derruba Vindo pra vinha, os cavala lá que sobe Volta pra bater, meu barbeiro de peré Tô passando lá pra ficar no grau, meu cumpadre Joga pra nós, desde pequeno Esse pé de paredão, eu sempre fui dar E me sem arregado, tô pra todo dia inteiro Vou atribuir o toco, Arnaldi Vai lá com cheiro no cangote, toma no cirote E é, eu vou dizer, lá tá botando no cangote Cheiro no cangote, toma no cirote E os abobeiros tá botando no cangote E do nada eu tô na vapejada Do nada eu tô na vapejada O raqueiro derruba, o raqueiro derruba O raqueiro derruba, o raqueiro derruba E o cavala lá que sobe Vindo pra pra ficar no cangote, no cangote Vai, 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 vai. Falou, Gilmazinho, locutor. Eu tô te vendo, Gilmazinho. Na pegada de forrô, de vaquejada. Tchoo! É na pegada de forrô, de vaquejada. Vai, vaqueiro! Vai, 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 vai. É por isso que eu digo que vaquejada é vaquejada, O bom é bom O top é top Toca a vaquejada É meu esporte O meu cavalo Meu gado é fiel O vaqueiro vive na parte A base, olha essa letra O bom é bom A vaquejada Alô, meu caixa O meu cavalo Meu gado é fiel Já cantava música do caixa O meu gado é fiel Vou dar a pizza Só um juro quem aguenta Galera vibra o café A morena linda arrebenta E o porro da galona vaquejada E tem que dar o tom Tem que ter pegue Tem que respeitar Vaquejada é vaquejada Tem que dar o tom Tem que ter pegue Tem que respeitar Vaquejada é vaquejada E tem que dar o tom Tem que ter pegue Tem que ter pegue Tem que ter pegue Alô, Juju No seu padre, pega o padre Rapaziada boa Já mamei a turma Diferente no forró É o barbeiro 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 O bom é bom É o barbeiro 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 Uma morena linda arrebenta São Lucas Tem que dar o tom, derruba! Tem que respeitar que o raquejado é raquejado Tem que dar o tom, tem que ter pegada Tem que respeitar que o raquejado é raquejado E tem que dar o tom, tem que ter pé Tem que respeitar que o raquejado é raquejado E tem que dar o tom Vai balança com o meu dele Vai Miguelzinho Um abraço, Arnaldi Miguelzinho Tamo junto Miguel Raqueiro Com o parejado, vai Miguel Bota o tom de raquejado, vai Raqueiro Marcos Aurelio na 470 para Marcos Aurelio Bota a pegada do pão do Marcos Aurelio Eita, morro! Chama! Bora mais uma padastro com o parejoso, vai! Bota! Empurra! Empurra! Mais um caminhão chegando do Maranhão com Gado Sábado! 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 Quebrou! Fábado! 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 Dentro do meu caminhão, vacanjada acabou Mas já cavalgada não Derruba, derruba Do ar, volta no cabelo Arrepia o copo inteiro Pega no fogo, suado Começou no forró, apetado, estou descolado Aí tu fala, desce, capricha, vaquero, velho Bota o pau, bate no paledão Mas ela quer vacanjada Dentro do meu caminhão, vacanjada acabou Mas a cavalgada do meu campo de cena Mas segura a onda, não se emociona Coração de vaquero E nunca, nunca, ou mais ela Não é como de cena, mas segura a onda, não se emociona Joga na pegada, gol de sila na batera Vai falar assim, compara, chico, meu parceiro, ré, meu irmão Vinaldo Neto, apresente, cadê o Lau Fernandes? Eu já ouviu Arreina-vindo, ré, e corre com o rádio E o mauzinho ocultou Despeja meu amor Essa é boa demais, sucesso, meu parceiro, rei vaqueiro WS Bem-vindo ao meu mundo, a canção, compadre, gol Vem, guardalzinho, boa saúde Canta, guardalzinho assim, rapaziada Assume meu jeito pra tudo, meu estilo bruto As minhas oscalejadas já explicam tudo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou o maior do carado, meu desarritado O meu enxeré do mato, meu amor é meu carro Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo Bota forró, tchum! Isso é a boiada, não te incomoda Bota no meu carro agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo O meu reino é louco O meu estudo é pouco Mas o meu amor é bom Bem-vindo ao meu mundo De carvalo e boiada Vem ser minha raqueira E me ver na raquejada E me ver na raquejada Oh, com o parabéns do Brás Já cansado Bem-vindo ao de bem Toma em mais um planeta Tá ocupado? Passei, eu tenho uma foto O meu estudo é louco E as minhas mãos calejadas Já explicam tudo Eu sou um raqueiro e esse é meu mundo Eu sou um raquejada Eu sou um raquejada E me desagredado Bota no meu carro agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu reino é louco O meu estudo é pouco Mas o meu amor é bom Bem-vindo ao meu mundo De carvalo e boiada Vem ser minha raquejada E me ver na raquejada E me ver na raquejada O barbeleco, o barbeleco, o barbeleco Toma, abraça, Arnaldo, o barbeleco, o barbeleco É para tocar no barbeleco Alô, Marcos Soler, do Moçóis Eu passei, Marcos Soler, do Pai O cabô, só prazer E me renda O meu mundo Outra dose O nome da canção Isso aqui é mais uma canetada Do Arnaldinho A caneta maior Os teclados do mestre O que mais dorme no Brasil Record de Nisônia Fala, Sobrana, com o barbeleco E diga só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu E eu E eu Júlio, eu falei O Araceli, filha, esquerda Tamo junto O Pêba, sua Apabolagem Coloca a raça Fiz na encombrada E olha como eu Filma aí, pai Filma aí, vai E o mudão O beijão da boca Júlio, eu falei A Araceli, filha, filha, com o barbeleco E não Vai, faz o vídeo Filma, nós E por... Apagou, pai O mundo suado Amado Amado Dobrado E não é você E nunca mais Desbloqueia Desbloqueia, desbloqueia o celular Desbloqueia, desbloqueia Desbloqueia, aqua, né? Chama, pai Ó, até de um par Vou beber a sua Apabolagem com a cajaça Se queimou a linguiça E aí, com a brasa E olha E olha O Rio, o Paulino, o Araceli, vim na esquina Com nós, um parceiro É, essa hora é diferente Oh Ai Ferrando Como outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O com o outro Filho fixo Vai com o paredinho E não é você E nunca mais Nunca mais vai ser Ah, ah, ah Isso é pegada E forró De rock e gala Outra palma Bateira E o paredinho Tá só de gala E se Arnaldi Cadê o nome Francisco Que da cordeão Pode botar mais uma Que é sucesso A chama Pra apaixonar Seu coração Seu conhece Não é só que em aras É É o Arnaldi Pega as suas coisas E vem morar A minha vida Tu tem tudo Que um dia eu sonhei Vai na pegada Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu vou pra mim No momento Que eu procurei Mas olha nós Nós somos humanos Entendi Pro remédio E quase caímos Mas olha nós Às vezes tropeçamos Sorrindo Mas também chorando Eu quero que tudo E ter que ser Acompoante As razões Mesmo falando Em direção A doa Em direção Bona grafite Confirmada Bona deira Pai filho Aqui é Chama Prepara que Bona grafite Tá vindo aí Bona deira Pai filho Esse é de Vene É navegada Vim porra Vim porra Vim porra Vai compara Eu quero que Parabéns pra nós Balanço Cheguei Que eu cheguei Chama Balanço Zé Zucupapê Fala pra nós Moritinho O rei do flash No Brasil Respeito O trono Me chama Vixe Vai rolar Esquenta No botão De gasolina E se Rear Relata Uma jalita E o rito De vagueada E o outro Me chama Porra Molega Já tem Só de Paredão Pode chamar Que tem Que condição Pegaram Salva Mão Sevestre Alinho Chegue Minha mãe No chão Porra Moleca De as azone Tô Tô De jamais Em trem E condição Pegaram Só uma mão Sevestre Alinho interior Oh Boa Boa Vixe News Vai rolar esquentado, ponte o bigazo A cerveja gelada, mas já que tem ruído na vaquejada Boa no chão, forró, moleque, a atenção de paredão Pode chamar que tem ruído Não me enxerga, não me enxerga, não me enxerga Se é verde, já que tem ruído Tô vendo, viu? Não me enxerga, não me enxerga Não me enxerga, não me enxerga Tá só nem puro, nem paredão Pode chamar que tem ruído Pegaram só o canal, gravando tudo Ricardo, sonorização profissional Alô, Ricardo, sou É na pegada, vem o rock do vaquejada Aí vem, Rinaldi Pra cima É na pegada, vem o rock do vaquejada É na pegada, vem o rock do vaquejada Pega aquele pianinho, pega aquele pianinho assim, ó A guitarrinha, deixa, ah Ah, ah, é Hum, hum, ah Foi na moça, comunicação no gols Comunicação no gols É pra tocar no paredão, vai o vaquejada do Brasil Eita, banda boa Olha os teclados do maestro aí, ó Direto de garolhões Sem dormir, sem nada Olha o que é o dia aí É Passei a doida e pensando e quase que não tô E lava de rabada A dor é sabe que levante E senta, senta, sarra, sarra Joga, se contrai Ai, Gilbazinho, é você Oi Aí passei a doida e pensando e quase que não tô E lava de rabada Sou teu fã, Gilbazinho, tô fã, aguardo Deus entra, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Bora, Rinaldo Neto Vai, Rinaldo Neto Vai lá pra trás, pra trás, pra trás Vai lá pra trás, pra trás Vai lá, vai, 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 vai Que bicha varada da porra essa menina é ali Vai lá pra trás, pra trás, pra trás Vai lá pra trás, pra trás Vai lá pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Bota a palma do paredinho da sua queriana Os teclados do maré Falou, Ricardo, só grava tudo, hein Olha pra mim, pra trás, vem É, compa Passei a doida e pensando e quase que não tô E lá pra derrubar da porra essa menina é um homem E senta, senta, sarra, sarra, joga, se contrai Ai, 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 ai Só sei a nóis Fazendo esse lugar de quem não tô E lá, senta safadinho, né, P.A. É, né? E lá pra derrubar da porra ela, senta demais Para, Serginho, para, Serginho, para, Serginho Vai lá pra trás, pra trás Ai, 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 vai, vai, vai lá pra trás Pode parar não, vai lá pra trás Vai lá pra trás, pra trás, pra trás, tchau Vai lá pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, vai lá pra trás, vai lá pra trás, vai lá pra trás Joga na pegada, em nome da Pet Esporte Isso é o Arnaudim, é Vai pra tocar no bar, então vai bater, já tá no Brasil Aí vai lá São Gilmazinho Aí vem Gilmazinho lá com Torre de Vérez Eu quero é isso É na pegada de forró de raque rara Cadê os casca de bala do forró? Tão os casca de bala? Tão? Mas farelo Joga pra nós O HD quase deu um apagão E na pista é manada E vai rolar o valor Já eu e o Andrezinha derrubaram o valor E vai rolar muita cajaça No paredão topado Cinco horas da manhã Nós botando o pé As vaqueirinhas tudo Tava eu e meu parceiro O meu cascarinho Eu e o meu cascarinho E nós no pé da vaqueira Nós no pé da vaqueira Eu e o cascarinho O outro vira o toco Arnaldo e culpado Aceita Eu e o meu barbeiro E nós no pé da vaqueira Nós no pé da vaqueira Eu e o cascarinho Nós no pé da vaqueira Chama e chama e chama Bota no toco de vaqueira Vai A pegada é essa Comparar a pegada é essa Joga pra nós Final de semana Nós vamos pra um bolão Eu e meu parceiro É derrubar o valor E final de semana Nós vamos pra um bolão Eu e o Rinaldinha É derrubar o valor Vai rolar muita cajaça No paredão topado Cinco horas da manhã Tem café? Tem A vaqueirinha Tô tudo embreado É a gastrica Chama Eu e o cascarinho E nós no pé da vaqueira Nós no pé da vaqueira Eu e o cascarinho Nós no pé da vaqueira Nós no pé da vaqueira Eu e o cascarinho Eu e o cascarinho Eu e o cascarinho Nós no pé da vaqueira Na pegada Bota no toco de vaqueira Chama, chama, chama No forró Vai balança Minha rapazeira boa Isso é o Rinaldinho forró Sucesso, meu parceiro Júlio Viana Essa é boa imagem Chama, chama Chama, grava Pra tocar no paredão Vai vaqueirada do Brasil Chama, chama, chama Espora peitorada na seca O gato dormindo na rede Os carvales do meu som Já tá com tudo Tudo bem Vamos descer o açude Pra curar essa Vai lá, vai lá, vai lá Cê vem lá com os cus com panelada Mas tá dentro é disputa A tropa tá afiada Por quê? Porque a vaquejada não para Por quê? Porque a vaquejada não para Tres dias de morre Vaqueiro quer, vai lá, vai lá, vai lá Três dias de morre Quer pegada de vaquejada e é com o nós Três dias de vaquejada Três dia de morre Vaqueiro quer, vai lá, vai lá, vai lá Três dias de morre Três dias de morre Três dias de morre A hora da disputa O vaqueira que resolve Chama, chama, chama No forró de vaquejada Eita, tu morreu diferente Tô atrevido, tô atrevido Tocando a mão de Marzonello Lá no desfão, a subpacuar essa ressaca Batava uma segunda lá do Cristo Panelada Mas tarde tem desculpa e a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaqueada não É, pode, é, cumpade Três vias de vaqueada, três vias de pão Três vias de vaqueada, três vias de pão Na hora da disputa, o vaqueada que resolve Chama no forró de vaqueada Aí, Gabrielzinho, bota a pegada, cumpade Eita, pegada Agostei, agostei Me manter só presta assim Com o Arnaldo, com o forró de vaqueada Chama no forró de vaqueada Gama no forró de vaqueada Eita, pegada Eita, pegada Eita, pegada Eita, pegada Chama no forró de vaqueada Já vai duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá jantar O Javão de mensagem Pelo amor de Deus Não vai ter fé Perdoe amor Se atrapalhe a sua vida É toda a minha ligação Solta a voz e corta a voz ao dia Alô Alô Amor Não pegue muito, eu vou você me dizer Alô Alô Atende o seu amor Com o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Uou Tendo amor se atrapalhe A sua vida É toda a minha ligação Até só de a vaqueada A sua vida É toda a minha ligação Alô Alô Atende o teu bebê Por favor Amor Quer me curta você me dizer Alô 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 Atende o teu bebê Eita, pegada Eita, pegada Eita, pegada Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, Cláudio, é show O nosso atleta na banda Pedala de ouro Pedala de ouro É Só não pode comer boro Choga no forró Roder Roder Alô, carrapato Ô Ô Crudente Obrigado Obrigado, meu Deus Eu ouvi dizer E que o povo está todo comentando Falando Tomar de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Barbeiro Eu trabalho duro A minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus em Pio é talento Os meus sonhos Vou realizar Diz Obrigado, meu Deus Eu tenho me capacitado para ser um vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor que mandou O meu talento foi o Senhor que mandou Obrigado, meu Deus Vou segurar na mão quando for a me derrubar Desce e vem o Senhor e está O dono dos meus sonhos pra ninguém atrapalhar Obrigado, meu Deus Amém Aí eu tenho que agradecer sempre a Deus no cantor Ó o barbeiro no forró O ombro tá botando fã Eu ouvi dizer Que o povo está todo comentando Falando mal de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Eu trabalho duro A minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus Olha a guitarrinha O meu sonho vou realizar Bota a carrinha no pé, a guitarrinha vai Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Eita, sombra Obrigado, meu Deus Segura minha mão quando for não Eita, sombra O meu sonho da sombra O meu sonho está ali só de hoje Obrigado pela assistência de centro Com o porto e rica-ço Obrigado, meu Deus É sempre bom agradecer a Deus em todos os momentos, pela saúde e pela vida Não é verdade, gente? Minha rapaz era boa aqui, de boa saúde Que coisa boa tá aqui, meu compadre Marcos Aurélio Juguinha, mostra comigo ali, toda rapaziada, meus parceiros aqui Ó o Gabrielzinho aí, ó Reinaldinho dando um calor no forró Rapaz, depois de você tocar um forró desse, grande que você tocou Você tá com esse pique todinho Mais um pouco, eu vou terminar, vai, chama É pra tocar no parede, não dá pra mirar, tá bem vazio Essa folha tá pesada, eu tô só no passinho, ó Na pegada de... E é no meio do ano que o ano começa É no meio que jogou o gordo, é que vira festa Eu já imagino, lançar nossa atenção A vaquejada é boa, imagina a Reinalda A vaquejada é boa, Reinalda, você tá perigoso, Reinalda A gente pula, fogueira Eu queria soltar com 20% É só A gente pula, a gente pula, fogueira A gente pula, fogueira A gente pula, fogueira Eu queria soltar com 20% É só Fogueira É raquejada E lá continua o gozador É vague, já dá consagrou Bebe o maçador, foguei a chama Tchou, 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 tchou É game de segurança, Guarnaldinho, rapaz de amor Bom trabalho pra você, minha turma, nós tamo junto Avisa aí que tá vindo o grafitão Tá vindo o grafitão Se eu não tiver tocando, eu vou tá aqui com vocês E tá galera diferenciada, minha turma aqui Boa saúde Quem tá tomando uma festa, Guarnaldinho Amar seus defeitos Eita a canção Rimeu não use sombra não Coloca O seu rosto é perfeito sem nenhum retorque Não mude o corte, nem vende os cabelos Você faz moda sem seguir Arnais, pulseiras e brincos pra querer Você usa Quem já tá curtindo o ralito, mas não ouve, por favor, pode aí Eu tenho medo de você mudar Morro de vez de você E a outra pessoa na minha paz Acampagem, o que eu mostro, compaio? É de Dani Mesquita Abraça a gente, trabalha o pouco, compaio Joga pra nós, grafitão na pegada do Arnaldinho Esse é grafite Joga pra nós É na pegada de forró de raqueada Joga pra nós, olha aí A noite passada eu vi você discutir Com o seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega logo é o fim É na pegada de forró de raqueada Ele te deixa em casa todo fim de semana Vai pra vaquejada pra se divertir Você não percebe o que faz minha mulher desbloque Você não vê Mas você não entende pra quem Será que não sente pra quem Vai se perder Canta pra nós, olha aí Chora toda vez que me vê Me manda nesse amor E chora toda vez que... Cagacei teu sabor E chora toda vez que me vê E eu quero você E eu quero você E chora toda vez que me vê Joga na pegada de forró de raqueada E sai o horror de raqueada Tchau 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 Troféu de vaqueada E pra tocar no parede Dá uma raqueada do Brasil, vamos assim, bora, vai Boca aí, cumpade Tá bom junto, rapaziada Bora, cumpade É hoje que eu chego tarde Porque vou pra raqueada Pode preparar a cajada, aqui é Rolado, sol no paredão Os gravos chegam batendo O médio entra comendo E pode ser, ei, meu amigo Prepara a raqueada E hoje deu a ferrada O netinho tá querendo Só vai selecionar Tá no ar Obrigado, rapaziada Vai, com ele, derruba Entra no caminhão Que eu vou te levar pro céu Tu vai virar na banho Onde mostraram o troféu Entra no caminhão Que eu vou te levar pro céu Obrigado, rapaziada Deus abençoe, tchau, 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 tchau Vai lá que tá no caminhão Que eu vou te levar pro céu Te vai virar na banho Tu vai virar na banho Tu vai virar na banho Tu vai virar no caminhão Que eu vou te levar pro céu Um abraço, Deus abençoe Bom dia, princesa Bom dia, princesa Segura pra mim Eu vou te levar pro céu No caminhão Tamo juntos Tchau, 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 tchau Obrigado, obrigada, obrigado, rapaziada Tchau, tchau Deus abençoe de você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O coração traumatizou Já autorizou, dá conta no produtor Ele vem, vem com tudo agora Arnaudinho, recebeu, passou a volta Vai com tudo, desce lá embaixo Leva, tranca no gelo da canhota E o boi cai Valeu, boi Chama, Arnaudinho Minerinha Já me pedi Dois minutos, dá bem caro Eu vou levar isso Deixe eu venho do meu lado E o ministro eu já comprei Faz o sanfone Obrigado, Gilmar, se não podem ver A gente se apresenta agora Vem, me se apresenta, Nardinho Neto Eu apresenta o porral da Vaguejana Brasileira Desce lá embaixo, leva a tranca na canhota E o boi, valeu, boi Viracela do caminho Onde a rea e saada Texto do libinho Terendo da barulhada Minerinha, eu vou embora Eu vou ver minha chama Cala, 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 cala Cala, cala, cala Cala, cala Cala, cala Cala, cala Aí, Arnaldo e a barulhada Me diz que se apresenta agora Vai ter a cena dupla Aê, compadre Aê, compadre É, tchau Como é seu nome, compadre? Isto é, Arnaldo e o Neto Obrigado por trazer nós aqui, compadre Saúde, sucesso, que Deus abençoe Que lugar maravilhoso Tá vindo aí, banda grafite Que eu tô sabendo, Andrezinho Se a gente tiver fazendo um show por perto Vem pra cá pra nós curtir o grafitão Irmãozinho, gratidão, quadro Obrigado de verdade Deus abençoe eu Tamo junto, irmão Bota o merda de váquia, Jara váquia Eu, Arnaldo e o Neto Quem tá na pista se apresenta É o Rio Grande do Norte Quer ver aí? Deixa eu me apontar o protetor Vem pra volta, vem que vá pra cá Arnaldo e o Neto, vem Vem pra ser o campeão Tá na sua mão Vem, é pra fazer valer Segura Valeu, boi Ah, por favor Arnaldo e o Neto Ela lhe voltou Tudo entre eu e eu Vem, 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 vem Faz mais, não Toda pessoa Ela roubou os meus sonhos Os pirais Vem, vem, vem 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 Como se veio o coração Você veio do dia Perdiu pra esquecer Vem, vem 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 pra maltratar Ainda brincou comigo Oh, oh Disse poucas palavras O arroz Vem, vem Seu nome é Ricardo, sua organização Ricardo, sua organização Parabéns, compadre Ele na pinhada de som Ricardo, o pai Diz Como é que eu faço Ser amigo Vem, vem Eu não me vejo Eu não me vejo Já entendo e já vi Tudo vai acontecer Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida ser Se o amor que morreu dentro dela Vai só me vejo Eu não consigo entender Eu gostava de você, você, de Arnaldo Oh, e Arnaldo Mas aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Cante pra mim, morena, cante pra mim, cante Você Estou cansado de me escutar Oh, do meu rei Oh, não tem rei, tu não Oh, do meu rei, tu Oh, não tem rei, tu não Oh, do meu rei, tu armaste a família comigo Oh, do meu rei Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito, mas o outro É o homem franciscino com a minha roupa, né? Foi o outro, é? Agora você gosta E balança o que eu sentia Por outra vez E o outro, é? Não sei dizer A gente se estranha e fica mal Você, você tenta provar Que tudo entre nós morreu Com a borrilheta sempre voltam E o seu jardim Estou E o seu jardim Sou eu A pegada de ferro Com a borrilheta sempre voltam Com a borrilheta sempre voltam Não mude de cidade nem telefone Eu escolhi ser feliz É ver no endereço Minha obra da vez Enfrenta a igreja matriz Por isso Todo mundo tá Se não vai passar Talvez era meus amigos Arma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Vem da mente Vem com a naujinha, canta E o que eu sei É que tá aqui pra frente Diz Vai ser nossa cidade Sou em Dereço Não, 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 não Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Não, 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 não Sou em Dereço Olha só aqui Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva E arrumar a gente Imaginando chuva E arrumar a gente É nossa cidade E forró Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tê, 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 tê Hora, tê, tê, tê Maestra, maestra Pra quem você escolhe Chego do trabalho à noite Saio à noite Novamente E pra agora No momento te dar amor Eu não vou chorar Que eu já Chora não, pai, chora não Com você é você feliz Com você que é hoje Sou aberta, vem de novo com você Na noite de aniversário, em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, 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 iê Eu vou Chora na pegada Onde eu chorei no meu quarto Ao mês eu retrato lido Nada a ver Mais um caminhão chegando do Maranhão com o Gador E sábado o pau quebrou, hoje nós volta a quebrar Tá até no pé do Serra e bate o Juazeiro Não cheirou no Brasil, pois subiu o cheiro Tem velho e febrou Dançando com o ladinho Tá engolindo cada dia Agora eu vi Na cidade é bom praia, pagode embalada Laquejada é, laquejada Era do interior, é diferenciada Laquejada é, laquejada Pode ir o seu foneiro na safona da Naldi Eita, já ouviu o gato? Mais um caminhão, enxergador do Maranhão Com barulho E sabe amor, o palco quebrou Hoje nós botar a quebrar Tá tendo um pé de serra e baixo Juiz o azedo Fecheiro na brasa e o boi subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com ladinho Na rica olhando cana de lagu Eita, já ouviu o palco quebrou Laquejada é, laquejada Eita, já ouviu o palco quebrou Laquejada é, laquejada Laquejada é, laquejada Vai lançar nos vés Laquejada é, vai A galera do interior, é diferenciada Laquejada é, va É na pegada de forró da Naldi O rapazinho na safona Chibazinho Chibazinho Ai, meu Deus Al榜 M LINHö Nos braços e uma morena e corra A galera do rock Aliah, me lembro do cenário de amor Umrobião aceso , nada rodo esse ah , caralho E uma avançada Aliah, viu, né? Tô atrevido Tô cheio de amor Meu rotinho vai cantar Olha com raio e cheira Todo sapato e pesador Se empada na cadeira Aquela minha bela cela A velha do meu pás A velha do meu pás Entende a sua Minha morena A lua maladinha pela velha A velha do meu pás A velha do meu pás Olha com raio e cheira Olha com raio e cheira O meu sapato e pesado O meu pás E se empada na cadeira Eu velho do meu pás O velho de caçador Minha morena me beijando Feita-me A velha do meu pás É verdade É verdade É verdade É verdade O nome da féra já viu dentro O próximo ocorre Onde ele será? E bota pro vaqueiro Vou bota pro vaqueiro Bota pro vaqueiro Que o vaqueiro é ligeiro Vou bota pro vaqueiro E bota pro vaqueiro O vivo é polição Isso é pancada de vaqueiro Vai É a pegada Isso é pancada de vaqueiro É verdade O vento Pressão A velha do meu pás Alô de maus e não botou Vaqueiro bom Não escolhe goiada não E quando sai do bloco Ele bota pro vichão A mulherada também já aprovou A pancada de velho De vaqueiro Namora do ele E no borró Ao medo de vaqueiro Quando ele toma um ar Grita Bota pro vaqueiro Vou bota pro vaqueiro Bota pro vaqueiro E bota pro vaqueiro Que o vaqueiro é ligeiro Vou bota pro vaqueiro Vou bota pro vaqueiro O vivo é polição Isso é pancada de vaqueiro Vou bota pro vaqueiro Bota pro vaqueiro Bota rio masico O vaqueiro é ligeiro Vou bota pro vaqueiro Bota pro vaqueiro O vivo é polição O tubozeiro Isso é pancada de vaqueiro Vai versando, vai trabalhando, movimenta, prepara e vem ver o irmão do Neto É pra fazer valeu, subiu a cara Vaqueiro bom não escolhe boiada não Quando sai do boquinha ele bota cor no chão A mulherada também já aprovou A pancada de perigo, vaqueiro namora Deus E no borró, aumenta o desvaneiro Quando ele toma o ar Brinca, bota pro vaqueiro, bota pro vaqueiro Brinca, bota pro vaqueiro, que vaqueiro é ligeiro Brinca, bota pro vaqueiro, brinca, bota pro vaqueiro Domingo é bolijão, isso é pancada de vaqueiro Brinca, bota pro vaqueiro, bota pro vaqueiro Brinca, bota pro vaqueiro, corrateiro tem dinheiro Brinca, bota pro vaqueiro, bota pro vaqueiro Isso é pancada de vaqueiro Obrigado, Claudinho Obrigado, Marco Aurélio Obrigado, Valdeiro Paz e Filho Obrigado, Valera Obrigado, essa banha A banha tá tá sempre Bota pro madeiro, cumpã Manda uma lousão especial Barraca da mãe Barraca da mãe Obrigado, gente Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que um dia eu beijo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim falasse Deixasse eu dar o cheiro nela Falei pedir um beijo Depois mata meu desejo Tanto meu quanto o Deus Se o final é normal Pra que correr E se morrer é ruim Mas é comum Se o caixão vai levar De um em um E se o dinheiro Não pode socorrer Eu só quero bastante Pra comer, pra viver Pra vestir e pra calçar Mesmo sem no tiquim Se não faltar Eu só quero esse tanto Todo dia Pra que tanta ganância E correria Se ninguém vê Ela viva na vida É do bar É do bar A ganância infeliz Desenfreada Deixa o mundo Sem paz e sem sossego Pois tem gente Com mais de um emprego E muita gente Morrendo sem ter nada Mas essa nossa vida É emprestada E qualquer dia O seu dono Vem buscar Qualquer vida Que a morte carregada Ninguém pode tirar Segunda via Pra que tanta ganância Se correria Se ninguém errar Se não há vida É porque na verdade Sempre tem alguma pessoa Que quer ser mais do que a gente Mas na vida A gente tem que beber Tem que brincar Tem que curtir Porque quando nós morreram Vamos tudo no quanto só Nós somos tudo do mesmo tamanho Tem ninguém maior do que ninguém Mais bonito do que ninguém A verdade é essa, compadre É o Néjimacinocultor Pra que tanta ganância Pro poder exibir A fortuna adquirida Se o que a gente ganhar Durante a vida É preciso deixar Quando morrer Se na cova Não tem como caber E no caixão Ninguém tem como levar Lá no céu Não tem banco Pra guardar O que o morto Juntou quando vivia Pra que tanta ganância Se correria Se ninguém Não tem como levar A minha Eu 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 Eu